É a Tami, né? Ai, eu não tô valendo nada Ih, Jean, deixa eu te contar Na moral, tu não vai acreditar no que aconteceu agora E do meio pro final eu não tava mais te aguentando Até beijo de língua no rosto tu não tava me dando Geral paradão na minha tu tá pegando a mais brava Quando pedi pra sentar por cima quis me tirar de otária Eu implorei Pra sentar, doida querendo dar uma Disse que tava gozando, tava gozando porra nenhuma Eu implorei pra sentar Vê se não mente agora Senão eu fico solteira e fudeu, vou sentar Toda hora ninguém segura essa gostosa Eu implorei pra sentar Eu implorei pra sentar Bem por cima e senta, 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 senta Eu implorei pra sentar Assim não dá E do meio pro final, eu não tava mais te aguentando Até beijo de língua no rosto, tu não tava me dando Geral paradão na minha, tu tá pegando a mais brava Quando pedi pra sentar por cima, quis me tirar de otária Eu implorei pra sentar, doida querendo dar uma Disse que tava gozando, tava gozando porra nenhuma Implorei pra sentar, vê se não mente agora Senão eu fico solteira e fudeu, vou sentar toda hora Ninguém segura essa gostosa Eu implorei pra sentar Eu implorei pra sentar Eu implorei pra sentar Assim não dá